O projeto PIPIM é um projeto para a internacionalização dos Politecnos de Portugal, que tem o apoio dos programas COMPET Portugal 2020 e que visou incentivar esta internacionalização para um conjunto de sete países, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e também Chile, Colômbia e Peru. Tivemos muitas iniciativas para ir, por exemplo, em feiras de captação de estudantes. As questões demográficas em Portugal levam, digamos, a essa necessidade de tentar atrair estudantes, mas o programa tem esta questão da ligação às empresas, ou seja, não vê apenas a questão da internacionalização do ponto de vista de atração de estudantes internacionais para as instituições de ensino superior politécnico de Portugal. Vê também o pormos aqui na equação as empresas, usar isto também para tentar incentivar a internacionalização das empresas portuguesas, através desta rede de contactos, mas também ao atrairmos estudantes. Estamos a atrair talento e hoje em dia as empresas necessitam de facto de pessoas talentosas em muitas áreas, áreas tecnológicas, áreas criativas, portanto todas as áreas do saber e daí surgiu de facto a ideia do projeto. Este evento, sendo organizado aqui na ANGE, visa exatamente por as empresas, tivemos aqui grandes empresas, tivemos aqui pequenas e médias empresas, tivemos aqui startups, pin-offs, pessoas ligadas ao sistema de inovação e empreendedorismo e essa articulação é vital neste processo de internacionalização. Portanto, é um triângulo por um lado das empresas, por outro lado dos politécnicos de Portugal e a questão da internacionalização. Os politécnicos pensam bastante nesta questão do território, dizer que nós temos vários politécnicos que se situam no interior do país e esta questão que nós estamos a observar em muitos municípios, a população a diminuir, há municípios que de facto têm tido uma atuação muito inteligente e nós tivemos aqui alguns exemplos disso, são bons exemplos e estes bons exemplos são tentar no fundo atrair as empresas, portanto temos municípios que são muito ativos na atração de empresas internacionais, empresas europeias, por exemplo as empresas do setor das tecnologias de informação, temos tido muitas empresas a instalar-se em Portugal e quando se instalam em Portugal são oportunidades de emprego para os nossos estudantes, mas ao mesmo tempo para profissionais dessas áreas que estão em outros países. Muitos delas associam o facto de vir trabalhar com aproveitar para fazer uma formação adicional, por exemplo, ao nível de um mestrado, é muito comum isso acontecer. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia abre anualmente um número considerável de bolsas para os tais doutoramentos em contexto empresarial e esse número de bolsas não é preenchido, ao contrário das bolsas normais que têm bastante mais candidatos do que lugares. Portanto é algo que agora que se abre esta possibilidade dos politécnicos poderem apresentar programas doutorais, eles vão ser avaliados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, o modo igual a que são avaliados os programas universitários, portanto vai haver uma grande exigência, mas há politicamente a esperança que os politécnicos possam ajudar nesta resposta dos doutoramentos em contexto empresarial. A mentalidade ao nível das empresas já está a mudar, nomeadamente as empresas mais inovadoras, que já vem o facto de ter, por exemplo, profissionais com o grau de doutor como oportunidades de inovação. Eu julgo que há uma imagem muito antiga dos doutoramentos como sendo algo que não interessava muitas empresas, mas a realidade tem demonstrado que hoje em dia os doutoramentos, e creio que os que vão ser no Politécnico vão ser muito nesse sentido, não são doutoramentos teóricos, não são doutoramentos desligados da realidade dos grandes problemas, dos problemas complexos que o nosso mundo atravessa, são problemas, são doutoramentos que estão ligados com os problemas reais das nossas empresas.